Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou fazer uma série de indicações de livros por assunto. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi pra vocês me dizerem um assunto que eu indicaria um livro sobre esse assunto. Eu resolvi trazer essas indicações aqui pro YouTube pra deixar tudo registrado. Você já prepara aí papel e caneta, porque eu tenho certeza que a sua lista vai sair recheada de boas indicações. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, vida cristã, teologia, tem vários vlogs, muitas conversas interessantes. Então já se inscreve aqui pra você não ficar por fora de nada. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante e lembra de usar os links que eu vou deixar aqui embaixo caso você se interesse em comprar algum dos livros que eu vou indicar aqui. O primeiro assunto que pediram indicação foi vícios. Tem um livro muito interessante do Ed Welch chamado Hábitos Escravizadores. Ele não foca nessa questão de vícios, né? Até porque a pessoa colocou ali de maneira bem abrangente, mas os nossos hábitos que nos escravizam podem ser entendidos como vícios também. Então é um livro bem interessante, super te recomendo. Eu gosto muito do Ed Welch, ele é bem dessa área do aconselhamento bíblico. Então eu acho que essa pode ser uma leitura muito boa pra você. E aí outro assunto que sugeriram lá na caixinha foi comparação e pediram indicação de livro sobre isso. Esse é um tema que tá muito em alta, principalmente por causa das redes sociais. E tem um livro que é exatamente sobre isso e que é muito bom. Chama O Mito da Perfeição. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. E ele fala exatamente sobre essa questão da comparação. Eu achei bem interessante, tem um vlog aqui no canal que eu compartilhei um pouquinho da leitura desse livro. Então se você tá buscando algo nessa área de comparação, eu super recomendo esse livro. Me pediram muita indicação de livros sobre maternidade. E assim, eu tô entrando nesse mundo da maternidade agora. Mas eu posso indicar primeiro o Maternidade Ressurreta, que eu não li ainda, mas um total de 100 pessoas que leram esse livro, disseram que esse livro é excelente. Então fica aí de indicação o Maternidade Ressurreta e também o livro Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, que a gente já tem vídeo sobre ele aqui no canal. É um livro excelente sobre a família da Elizabeth Elliot, contado aí pela Elizabeth Elliot. Me pediram indicação também de livros sobre casamento e família. Sobre casamento, eu indico o excelente, maravilhoso, o significado do casamento do Timothy Keller, que infelizmente faleceu semana passada, né? Mas ele deixou um legado de pregações, de livros, de teologia mesmo, produção teológica, de vida cristã, um testemunho maravilhoso. E sem dúvidas, o significado do casamento é uma das obras-primas do Timothy Keller. Nós usamos um trecho desse livro nos votos do nosso casamento. É um livro maravilhoso. Eu indico até para solteiros, porque ele tem uma parte lá que fala para os solteiros especificamente. Mas, de todo modo, é muito bom você saber o que a Bíblia diz sobre um casamento cristão. Então, super recomendo o livro O Significado do Casamento. E sobre família, eu recomendo o livro O que é uma Família, da Edith Schaefer. Esse livro é sensacional. Ele tem uma pegada mais poética, sabe? Então, talvez você ache o livro meio arrastado, principalmente no começo. Ela conta vários episódios ali, vividos na casa dela, com os filhos, os netos, as festas de família. É tudo muito legal, muito interessante mesmo ver como foi que ela construiu o lar dela junto com o Francis Schaefer. Então, sem dúvidas, é uma baita de uma indicação nessa área aí de família. Não é um livro que vai te dar regras de como você deve fazer as coisas na sua casa. É um livro que vai te inspirar a fazer as coisas da melhor maneira possível dentro da sua realidade. É um livro, assim, bem de inspiração mesmo. Você vai sair, assim, com o coração quentinho e querendo criar uma atmosfera cristã, uma atmosfera de amor, de respeito dentro da sua casa. O próximo tópico é trabalho e, sem dúvidas, eu não poderia deixar de indicar o Jordan Raynor, porque ele é uma referência nesse assunto. O livro sobre trabalho que eu acho excelente que você leia, se você tem dúvidas nessa área, se você quer ler mais sobre trabalho, é o livro Chamados para Criar. Foi o primeiro livro que eu li dele. Eu acho uma indicação excelente. Tem audiobook, tem e-book, tem livro físico. Então, se você tem dúvidas nessa área, super recomendo que você leia o Chamados para Criar. Independente da sua área de formação, eu acredito que você vai ser abençoado por esse livro. E aí, fazendo um combo, pediram também para eu falar, né, dar indicações de livros sobre vocação. O Chamados para Criar também toca muito nessa questão da vocação. Essa questão de trabalho e vocação andam muito juntas, né? Então, eu recomendo muito o Chamados para Criar também, ainda falando sobre vocação. Mas o Jordan Raynor tem um livro específico sobre esse assunto, que é o Maestria. Também saiu aqui no Brasil pela Pilgrim. É um livro muito bom. Então, se você tem dúvidas nessa área, questões aí, e sempre essa questão de vocação, trabalho, junto com casamento, né, são questões aí que nos perseguem. Então, acredito que o Jordan Raynor pode te ajudar bastante, te trazer insights maravilhosos e clarear a sua mente nesses assuntos. Me pediram indicações também sobre dona de casa, né? Colocaram aí esse assunto, dona de casa. Eu tenho algumas indicações nessa área, mas não são coisas diretamente relacionadas ali à domesticidade. Eu acredito que você vai ser uma boa dona de casa se você conhecer a Deus. Porque você vai dar um propósito àquilo que você está fazendo. Geralmente, as mulheres que ficam em casa, ou mesmo as que trabalham fora, quando elas se deparam com o trabalho doméstico, o trabalho de casa, elas têm muita dificuldade de ver um significado naquilo. Então, tem uma série de livros que a gente pode pensar que vão te ajudar a dar significado àquilo. Mais do que dar dicas práticas de como você ser uma boa dona de casa, Esses livros vão te ajudar a encontrar significado nessas rotinas domésticas. Alguns desses livros são O Vislumbres da Graça, da Gloria Forman. Tem um outro livro muito interessante, que é um livro de ficção cristã, que pode não parecer um livro para donas de casa, mas eu acredito que vai te ajudar a encontrar esse significado que eu falei, que é o livro Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice. Esse livro narra a história de uma jovem desde os seus 16 anos até o final de sua vida. E ali a gente vê todos os perrengues que ela passou até ela casar, e quando ela casou com os filhos pequenos, doença, a rotina doméstica dela, como era tudo muito cansativo. E ela vive num constante tentar encontrar sentido naquilo que ela está fazendo. É um livro muito encorajador, super recomendo que você leia esse livro. E o livro O Que É Uma Família, da Edith Schaefer, também vai te ajudar muito a encontrar não só o significado, mas muita beleza no trabalho de casa. Então, esse aí é o meu combo de livros sobre esse assunto. Pediram indicações de livros também sobre redes sociais. E sem dúvidas, eu não poderia deixar de citar o A Pirâmide da Sabedoria, que eu já tenho resenha aqui no canal. É um livro maravilhoso para você entender a dinâmica do mundo digital, para você entender como isso te afeta, como você está vivendo, né, por causa dessas repercussões do mundo digital, do nosso contato com o mundo digital. Então, super recomendo. O livro Pirâmide da Sabedoria. Tem um outro livro que fala bastante sobre esse assunto, que eu não sei se vocês encontram para vender ainda, porque ele saiu pela Box 95. É o livro Teologia na Era da Internet. Você encontra lá um compilado de artigos e de ensaios escritos por pastores, por palestrantes, teólogos, teólogas, sobre o mundo digital, né, como é que a gente faz teologia na internet, como é que a gente consome teologia na internet. É um livro muito bom. Se eu achar o link, eu deixo aqui nos comentários, né, no box de descrições para vocês. Me pediram indicação de um livro para ajudar você a sair, a fazer a vontade de Deus, vivendo em um relacionamento tóxico. E a dica é, não é dica de livro. Se você está num relacionamento tóxico, e se for um namoro, um noivado, você termina o relacionamento tóxico, porque a chance disso dar muito mais errado no casamento é enorme. Pausa para um conselho, né, e não para uma indicação de livro. E se você estiver num casamento, a depender do grau da toxicidade aí do seu casamento, você precisa de ajuda pastoral mesmo, né, de alguém que caminhe com você, que consiga ajudar você, o seu cônjuge a caminharem em amor novamente, né, porque essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, vivermos em um relacionamento tóxico. Mas se for namoro e noivado, termina isso aí, por mais que doa, né, termina. Então, conselho aqui no meio de um vídeo de indicação de livros. Me pediram para indicar também livros sobre cristianismo barra homossexualidade. Eu acredito que sejam livros relacionando aí esses dois temas. Eu tenho um livro excelente para indicar, que é o livro da Rosária Butterfield. A autobiografia dela chama Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Lá nós vamos ver toda a jornada de conversão dela, que era lésbica, que era envolvida com vários movimentos progressistas. Nós encontramos a jornada dela rumo à fé cristã. E depois como é que ela lida com tudo isso. É um livro muito sério, muito sensível, muito equilibrado. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo e que vai te ajudar muito a lidar com essas duas questões. Mas, de verdade, é um livro que eu acredito que todo mundo deveria ler porque a Rosária toca em assuntos de maneira muito sensível, muito honesta. Ela é muitíssimo honesta. Hoje em dia, ela é casada com um pastor presbiteriano, mãe de quatro filhos. Eles adotaram quatro filhos. Ela tem um ministério de hospitalidade, um ministério de escrita, assim, maravilhosos. E ela fala muito, ainda fala muito sobre essa questão, né? Ela como uma ex-homossexual. Então é um livro que eu super recomendo. O próximo assunto é como ser uma esposa melhor. Eu recomendo muito o livro Esposa pela Graça, Mediante a Fé, da Elisabeth Gomes. A Elisabeth Gomes é esposa do pastor Wadislau Gomes. Os dois juntos têm e tiveram, né, um ministério extremamente frutífero. Ela deve ter seus setenta e poucos anos, quase oitenta. Então é uma mulher realmente mais velha, né? Ensinando mulheres mais novas. É um livro excelente, bem encorajador. Então eu acho que ele vai, pode te ajudar muito a ser realmente uma esposa melhor. O último assunto é disciplinas espirituais. Eu amo esse tema e eu não poderia deixar de citar o Hábitos Espirituais. Esse livro é maravilhoso. Também tem e-book, tem audiobook gratuito no Spotify. Tem um livro físico. É um livro, assim, excelente mesmo. Ele fala sobre três disciplinas espirituais principais, que são a oração, a leitura da palavra e a comunhão com o corpo de Cristo. É um livro gracioso, um livro prático, que vai realmente alimentar a sua fé. Eu gosto muito desse livro. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. E também posso deixar aqui de indicação o livro Vigilância, que ele trata especificamente da vigilância como disciplina espiritual. A gente já tem vlog desse livro aqui no canal. É um livro excelente, assim, bem baseado na teologia puritana. Tem umas coisas que eu não gosto no livro, porque a escrita do autor não é aquela coisa, assim, aquela maravilhosidade. Mas é um livro muito importante sobre disciplinas espirituais, porque ele fala justamente dessa disciplina espiritual bastante esquecida, que é a vigilância. E é isso, gente! Nesse vídeo eu nem contei quantas indicações eu fiz, mas eu espero que vocês tenham gostado. Já envia esse vídeo para os seus amigos, que sempre estão buscando indicações de novos livros. manda no grupo da igreja, compartilha com alguém que você sabe, que gosta de livros, que se interessa por livros cristãos. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho